Caras, é o vigésimo jogo, se eu não me engano, sob o meu comando, e são 20 escalações diferentes. E falei isso aos atletas, nós não temos um time titular, nós temos um grupo, um grupo titular. Se o treinador há 20 jogos, vem rodando o elenco, vem trocando escalações por necessidade, por situações, hoje eu estava muito tranquilo e sereno para tomar a decisão e colocar os atletas até que menos jogaram, o caso do Natan, do Igor, do Henrique, e fiquei muito satisfeito, satisfeito mesmo com o elenco, satisfeito com esses atletas, satisfeito e a mentalidade do grupo, claro que a gente não traz para dentro essa questão de 12 jogos sem perder, acho que são 12, 11, 11 jogos sem perder, a gente não traz isso, a gente procura trabalhar jogo a jogo, nós entendemos que a cada jogo é uma decisão, e nós montamos a estratégia, montamos o elenco conforme o adversário. Mas eu fico feliz pelo resultado sim, pela vitória, fico feliz e agradeço ao torcedor que se fez presente, não é fácil, um time já, nosso time eliminado da Copa do Nordeste, e vieram os torcedores, estavam presentes, um horário difícil, a gente sabe que muitos jogos em sequência, até a questão orçamentária no preço do ingresso, então agradeço demais ao torcedor que se fez presente, que incentivou e que comemorou essa vitória. Eu digo que não buscamos classificação, entramos desclassificados, mas a mentalidade vencedora me agradou, não tivemos competência nos três primeiros jogos, essa é a verdade, foi um começo difícil, mas era um início ainda de conhecimento, de iniciação de modelo de jogo, infelizmente o jogo do Itabaiana foi o jogo em que nos tirou da competição, e claro que se tivesse vencido o Itabaiana, mas vale lembrar também a situação na qual tivemos na estreia contra o Fortaleza, lá que o time fez uma boa apresentação e infelizmente a arbitragem foi determinante para aquele resultado, mas acho que tudo tem um porquê e agradeço a Deus, e honra a ele e o grupo está de parabéns por aquilo que vem trabalhando, vem produzindo, e os atletas vêm entendendo, amadurecendo, crescendo e apresentando essa mentalidade de vencedor, então saio satisfeito. Marquinhos, agora a Copa do Nordeste passada, agora você tem a Copa do Brasil, o Campeonato Potiguar e futuramente a Série D do Campeonato Brasileiro, você já vem sentando no departamento de futebol do América já para ver futuras contratações para o América? Porque isso é uma pergunta que o torcedor sempre faz, a imprensa, você já vem sentando, já tem nomes para futuras contratações? A gente vem conversando, mas eu tenho dito de que os reforços estão surgindo dentro do grupo, hoje o Rafinha fez um belo gol, um gol bonito, jogou bem, não só pelo gol, mas por aquilo que ele jogou aqui, jogou lá contra o Alts também, campo difícil, então a gente vem buscando recuperar esses atletas e lançar outros. A gente sabe da necessidade pela competição que temos à frente, e estamos cientes disso. Internamente a gente vem conversando, alguns nomes foram passados, é difícil, é um momento delicado, a gente compete e acaba competindo com o cenário de Série A, Série B e Série C. E aí a gente tem que ser assertivo também, não para contratações, aquilo que eu tenho dito, para reforços, qualificar, acho que chegou o Anderson, chegou o Davis, o Davis, diferente do primeiro jogo que havia feito pouco treino com a equipe, hoje fez um grande jogo no meu ponto de vista. então acho que é importante recuperar esses atletas, ser pontuão no número de reforços e na qualificação do elenco, acho que é importante sim para a sequência da temporada, da Série D, que é um campeonato difícil, é um campeonato que a gente sabe da dificuldade, a gente vem crescendo, amadurecendo a equipe como um todo, e o elenco vem ganhando opções dentro do próprio elenco, os reforços têm aparecido dentro do próprio elenco, então isso é bacana, mas a gente sabe da necessidade e carência que temos conversado. Pô Marquinhos, já são meia-noite e vinte, então já é dia 28 de março, daqui a exatamente um mês o América estreia na Série D, de 28 a meio contra o Maracanã, 27 a 28, a CBF ainda vai definir, e na semana passada você falou de estágios, se não estou enganado, você falou que o América estava no segundo de quatro estágios, será que o América vai conseguir completar esses quatro estágios dentro desse mês? Ainda teremos as finais agora do campeonato estadual, os dois jogos também na Copa do Brasil, já batendo na porta, como é que você tem avaliado esse período que antecede a Série Z, uma competição completamente diferente, e nessa parte dos estágios, daqui a um mês o América, você espera que o América esteja em qual desses estágios? Obrigado. Pergunta inteligente, e a gente sabe que vocês nos pegam pelas palavras do qual falamos, mas só que eu sou um treinador que procuro desde o início da minha carreira, como eu não consegui ser um jogador profissional, sempre fiquei no banco, na reserva dos times que joguei, então ali eu já comecei a estagiar, nunca fui um auxiliar, então ali eu já comecei a ter essa leitura, e pelo estudo, por aquilo que a gente acabou adquirindo dentro do futebol, eu gosto de planejar e periodizar quando eu assumo uma equipe, e esses estágios eu procuro sempre elevar o nível e saber o momento certo, e a gente sabe, eu já passei para a direção, e tem acontecido dentro do proposto, dentro daquilo desde o dia 27 de novembro, quando nos apresentamos, e a diretoria está ciente, de todo o processo, os estágios, o qual chegaremos e estaremos, então a gente está dentro desse planejamento, está num processo evolutivo, mas não podemos nos enganar, a gente tem que ter os pés no chão, sabemos que temos que evoluir, primeiramente porque fala-se da competição local, que é uma competição que não tem a sua força local, mas é um campeonato difícil de se jogar pelos campos, pelos horários, agora a gente enfrenta um time do Sul pela Copa do Brasil, São Luís, que foi um postulante, de chegar entre os quatro do Campeonato Gaúcho, e também passamos com muita postura, e aí a gente vem para a Copa do Nordeste, faz grandes jogos, apresenta contra grandes times, acho que a derrota para o Itabaiana, e o jogo do Bahia que fugiu, fugiu ali do nosso patamar técnico, tático, físico e mental, e os demais jogos bons, bons, acho que de bom nível, um amadurecimento, a gente tem ainda esse mês aí, para que se possa trabalhar, para que se possa chegar a reforços, a gente qualificar o elenco, e aí a gente está na Série D, que é o principal objetivo da instituição, do torcedor, não podemos nos iludir com o campeonato local, claro que é importante para o torcedor, a gente está buscando esse título, acho que é um bicampeonato, que não chega a 10 anos para o América, então acho que a responsabilidade é grande, e a gente vai procurar sempre evoluir a equipe, a gente sabe, e foi apresentado à direção, os estágios ao qual vai chegar, eu só não vou abrir aqui, porque é uma coisa mais interna, é um estudo, é um planejamento que eu tenho, dentro da carreira, e graças a Deus, Deus tem abençoado aí, Deus tem colocado aí, e tem dado certo. Marquinhos, é uma Copa do Nordeste, bem diferente para o grupo A, e o grupo B, queria saber de você, como é que você jogou, esse formato de competição, para isso em 2024, e se você jogou também, algo justinado no formato de competição, que é a empresa de equipe do grupo A, e a empresa de equipe do grupo B, e a América caiu de cair, do grupo A, com várias equipes, que foram muito bem, na competição. Eu joguei essa competição, pelo Bahia, joguei pelo Fortaleza, e joguei agora, participei agora, pela equipe da América, são três Copas do Nordeste, com a qual participei. Essa disparidade foi a maior, sem dúvida nenhuma, dos últimos anos. É um formato que, no meu ponto de vista, poderia ser revisto. Eu acho que chegou a hora, por aquilo que, até na questão financeira, o que projeta a Copa do Nordeste, eu acho que dá para encaixar, eu estava até falando com o Marcelo Santana, sobre isso, dá para encaixar, uma melhor estrutura de competição. É uma competição forte, uma competição que te prepara, para a temporada, independente dos níveis, A, B, C ou D, mas prepara as equipes, para que se possa, ao longo da temporada, fazer boas competições. Então, acho que dá para ajustar, a Copa do Nordeste, em um formato de competição melhor, e paralelamente, o estadual. Eu acho que as equipes, as grandes equipes, as maiores equipes dos seus estados, podem entrar, em uma segunda fase, de competição estadual, numa terceira fase de competição estadual. O Ceará já tem, mais ou menos, esse modelo, então, já estão enxergando isso. Você não perde o valor do Campeonato Estadual, em compensação, você qualifica ainda mais a Copa do Nordeste, que é, no meu ponto de vista, a segunda maior competição do Brasil, depois do Campeonato Paulista, nesse primeiro trimestre, quadrimestre, vocês aí. Marquinhos, Rafael, o Futebol, o Futebol, jogador, o Igor primeiro. Ele é um zagueiro, no momento, nesses sistemas, não sei se o Rodriguinho quer o B, vocês liberariam um pouco mais ele, teoricamente, e deixaria o Igor mais preso. Mas não foi o que aconteceu. Várias vezes, o Igor pisando no lado oposto. Isso que você fez, foi para manter o mesmo padrão de equipe, a mesma questão tática, ou além disso, você também viu que o jogador poderia exercer essa decisão um pouco mais além? Muito bem colocado, muito bem visto. O Igor é um jogador exemplar, cara. O Igor é um cara que, ele trabalha muito, se prepara muito, e ele já atuou como zagueiro, já atuou como lateral direito, já atuou como centroavante, no último jogo, e agora na lateral esquerda. Pela qualidade, o qual ele tem? É um zagueiro rápido, um zagueiro novo, um zagueiro de impulsão boa, e que eu gosto de mexer as peças dentro do tabuleiro, que eu falo, desse joguinho de xadrez, pelas suas características. O Rodriguinho fez um grande jogo na lateral direita, um grande jogo na lateral direita. Então, acho que a gente vai ganhando opções, a gente vai testando, vai observando, e isso é bom para o elenco. O Norberto, quando entra, entra por dentro, como um segundo meia do lado do Souza, depois ele troca com o Antônio, o Antônio vai para dentro, ele vai para a extrema, e aí, na questão até mesmo do cansaço do Igor, ele pediu para ser substituído, o Norberto volta para a lateral esquerda. Então, a gente fez as trocas, as movimentações ali, e está bacana o trabalho, porque os atletas estão confiando, estão acreditando, os resultados estão surgindo, estão aparecendo, e isso é mérito deles. Se os atletas não compram a ideia, não entendem o modelo de jogo, não têm a dedicação, não acontece. Para vocês terem uma ideia, hoje pela manhã, às 10 horas da manhã, nós treinamos. Nós treinamos que os atletas que estavam na suplência foram treinados. Nós treinamos, foi um treino de 40 minutos da parte tática, eles entraram hoje, corresponderam. Então, é importante. Quem iniciou jogando a gente, nós não concentramos ontem, o pessoal se apresentou hoje, às 11 horas, os demais que não iniciaram, ou que não iriam iniciar a partida, vieram e treinaram pela manhã. E não teve interferência nenhuma. E quero também, novamente, parabenizar o Jonas pela preparação física. Não é fácil. Isso aí. E o que o time tem produzido, o time tem... Pô, nós terminamos o jogo amassando o Náutico. Eu acho que poderá ser um placar até maior e melhor. E no meu ponto de vista, taticamente, o Náutico não achou o nosso time. Nós conseguimos envolver bem a equipe do Náutico, desenvolver bem o nosso jogo, e éramos até merecedores de um placar até maior e melhor durante a partida.